Conosco hoje, Gessé Souza, autor de vários livros. Conosco vai falar hoje a respeito do novo livro, recém-lançado, que é Como o Racismo Criou o Brasil. Professor Gessé Souza, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Eu fico muito contente em poder conversar aqui novo no seu programa e poder conversar com os nossos amigos ouvintes sobre o meu último livro, Como o Racismo Construiu o Brasil. Muito bem. E vamos justamente iniciar sobre o porquê de onde surgiu a ideia de fazer este livro, que traz esse título, que o título já convida a uma reflexão, já nos provoca muitas perguntas. Foi realmente o racismo que criou o Brasil? Eu não tenho dúvidas disso agora. E essa questão, eu decidi fazer esse livro, esse livro me custou, enfim, muito esforço, desde outubro de 2000, desde novembro de 2018. Em novembro de 2018, o Brasil, 57 milhões de brasileiros, havia votado um cara chamado Jair Bolsonaro. Obviamente, a gente sabe que isso foi... Que teve fake news, que teve... Que teve, enfim, teve o jogo da imprensa elitista pesado. Foi um clima... Quem estava, quem viveu esse clima sabe. Foi um clima de guerra, etc. Mas, ainda assim, com toda manipulação e toda mentira, o fato de 57 milhões de pessoas votarem num bandido como Bolsonaro, porque, entende? A gente tem que dizer a verdade, Robson. Isso não é uma coisa da minha retórica. Não sou eu que estou dizendo, entende? Bolsonaro foi, durante toda a carreira dele, durante 20 anos, o representante político máximo da bandidagem miliciana. Entende? Quem é representante? Fez homenagem à bandida, bandido. Inclusive na Câmara Federal, não é? Exatamente. Homofobia, misoginia, não é? Entende? O ódio, não é? Você propagar o ódio, a fraude, a mentira. Esse cara é só fraude, mentira, é assassinato. Ele sempre foi o que é, mas não chegou... Sempre foi o que é. ...sozinho, não é? Não, mas o fato é, respondendo à tua pergunta, o fato é, por exemplo, quando 57 milhões de pessoas votam num bandido para presidente da República, essa sociedade, claro, teve toda manipulação, mas é uma comprovação de que é uma sociedade doente, é uma sociedade podre. E o que adoece uma sociedade neste nível é a intolerância e o racismo. Não tem nenhum outro elemento. Então foi por conta disso. Porque não é uma coisa fácil. Você diz, não, isso tudo é racismo e tal, para cima. Você pode sentir, dizer isso e tal, mas você precisa explicar. Você precisa refletir, você precisa explicar como isso funciona. As máscaras que o racismo assume, o racismo racial. Então, eu desenvolvi no livro uma concepção que o racismo só pode ser compreendido da sua forma multidimensional. Procurei reconstruir, portanto, a história da moralidade no Ocidente, desde o judaísmo antigo, para perceber a oposição entre espírito e corpo, e que toda forma de humilhação e opressão no Ocidente adquire a forma da animalização do outro. Que é isso que me deu a clareza de que o racismo racial, desde 1500 até hoje, tanto no mundo inteiro como no Brasil, vai adquirindo máscaras. E eu queria muito conversar sobre essas máscaras, dizer como a história do Brasil pode ser melhor interpretada através dessas máscaras do racismo assume. Isso não é uma coisa que a gente compreenda de uma hora para outra, não é, Robson? A gente não é Deus, não é? Deus pode compreender tudo de uma vez só. Mas a gente ser humano não, é difícil, não é? Você sabe bem disso, mas você também é um pesquisador. Ele só vai aprendendo as coisas com muito esforço, pouco a pouco. Mas eu acho que eu fiz um livro que mostra, que explica o racismo, e não apenas diz que o racismo existe, que é o que eu acho que existia antes. Ou seja, quando você faz estatística para dizer que tem mais negros na prisão, que os negros recebem menos e tal, o que você está dizendo é que o racismo existe. Mas você não está explicando como o racismo funciona, entende? A minha missão desse livro foi explicar como o racismo funciona, de fio a pavio, entende? Ou seja, qual é a lógica que está por trás de que a sociedade desenvolva determinados comportamentos que abrem espaço para a existência do racismo, mesmo que de uma forma, muitas vezes, mascarada, como disse o professor, quando não totalmente explícita mesmo. Exato. Por que aí você tem que ter... Quais são, professor, essas principais máscaras que estão vinculadas ao racismo, no caso do Brasil? As máscaras no Brasil começam a ser criadas, Robson, desde a libertação dos escravos, a libertação formal dos escravos, ou seja, de 1888. Foi um grande instante de inflexão. Você passando de uma sociedade para a outra, uma janela de oportunidade histórica importante. O que foi que a elite fez? Oprimir os negros, a elite, todos os intelectuais que estavam envolvidos dentro do racismo científico, que diziam que o povo mestizo e negro era a lata de lixo da história. Todo mundo compartilhava disso. Então, o que foi que você fez? Você pegou... Vamos embranquecer o país. Vamos importar branco. Foram importados 5 milhões. 5 milhões de pessoas. No país que tinha, sei lá, 15, 20 milhões. Isso é muito. Especialmente italianos para São Paulo e para o Sul e portugueses para o Rio e para o Nordeste. E os negros foram marginalizados e continuaram a exercer as mesmas profissões que exerciam antes. Escrava doméstica, escrava de ganho. Muitos foram jogados na marginalidade. Então, você constrói uma classe raça condenada à barbárie, a viver perseguida, humilhada, no limite da sociedade. Sem escola, sem chance de mercado de trabalho. Em situações totalmente precárias. Em situações completamente precárias. Muita gente coloca a história da abolição dos escravos, com a assinatura da Lei Áurea, como uma coisa romântica, que maravilha, que passo importante que o Brasil deu. Mas, na verdade, certos setores que eram os proprietários de escravos no Brasil, isso por influência até de fora do Brasil, percebendo que, na verdade, os escravos estavam sendo, além de mão de obra, mas estavam sendo também custos para eles. E quando veio os primeiros momentos onde se falou no trabalho assalariado, eles passaram, epa, o que a gente vai fazer com esse povo aqui? Então, os escravos que já eram praticamente tratados como nada, quando foram, entre aspas, libertados, passaram a ser o nada, também sem coisa nenhuma, porque não tiveram direito a nenhum pedaço de terra para plantar, não tiveram direito a educação, não tiveram direito a nada. foram jogados das fazendas onde estavam escravizados para o além. E daí que cada um se virasse, foi o que a gente teve no Brasil. Exato. E o fato é, aconteceu isso, e a recabidão continuou. Esse que é o dado, continuou com novas máscaras. A gente não teve só racismo aqui, a gente teve também antirracismo. Esse antirracismo, o ponto alto do antirracismo brasileiro foi Getúlio Vargas. A lei dos dois terços, o que é a lei dos dois terços? Ninguém mais fala hoje. É a lei que garantia emprego para o brasileiro nato. Quem era o brasileiro nato? Mestiço e negro, que estava perdendo a chance de emprego para os italianos na indústria, para os portugueses no comércio, etc. Ou seja, estava garantindo emprego. Vargas montou, e aí teve a ajuda muito grande de um cara que vai ser depois, que é um cara ambíguo, criticável, etc. mas ele foi posto num lugar que não era o dele, porque o que Gilberto Freire fez nessa época foi uma contraposição a todo o pensamento racista brasileiro, que dizia que o povo era a lata delíquia da história, o mestiço era preguiçoso, burro e tal, essas bobagens que o Morão repete até hoje. E o que o Freire disse foi que o mestiço é bom, o mestiço é produto de comunicação, não tem nenhum problema com o povo brasileiro, e foi o que Gilberto Freire montou nas ideias, também o pessoal como Mário de Andrade, o pessoal da Semana de 22, que queria uma nova visão do Brasil a partir de dentro, etc. Getúlio aplicou isso na política. Então foi um instante. Deixa eu só continuar, Robson, e pôr aquele Casa Grande e Cesar. Porque, para mim, é importante que eu perco o raciocínio completamente. Ou seja, com Getúlio, a gente tem esse instante de antirracismo. Como é que a elite reage a isso? A elite vai reagir a isso? E os conselhos intelectuais conservadores é construindo o quê? Uma ideia agora de que o povo, como ele era o último povo antes, o lixo da história, porque era bestiço e negro, ele vai ser agora, porque ele vai ser chamado de corrupto por Sérgio Buarque, por todos os intelectuais brasileiros, que, inclusive, a esquerda vai prestigiar, e que hoje é a leitura. A gente tem, no fundo, o racismo. Quando você diz que o povo tem a marca da corrupção e a honestidade é uma dimensão do espírito, daí essa contraposição do espírito-corpo que nasce no Ocidente ser tão importante, quando você quer matar alguém ainda em vida, Robson, você diz que essa pessoa é inconfiável, que ela é corrupta, porque ela morre. É mais importante até do que as outras esperam do espírito. Se você diz que alguém é feio, isso não é um negócio tão... Se você diz que alguém não é tão inteligente, isso também não mata ninguém. Mas se você diz que a pessoa é corrupta e tem que confiar, você mata a pessoa. E foi isso que fez com o povo brasileiro. A classe média branca começou a se sentir distinta, a elite se sente americana, e o povo foi visto como esse povo, como era visto no racismo explícito. Só que com a máscara agora, como se fosse cultura. Que é exatamente... Ou seja, é preciso remontar toda essa arqueologia para que a gente perceba que esse falso moralismo anticorrupção é, no fundo, a máscara do racismo brasileiro. Percebe? É a máscara principal do racismo brasileiro. Porque toda vez que alguém quiser redimir negros e pobres, como Getúlio quis, como Jango quis, como Lula, vai ter golpe de Estado. Percebe? Então, é no comportamento que foi essa leitura que eu quis montar uma nova leitura da interpretação brasileira, da história brasileira, baseada nessa concepção do racismo e suas máscaras. Porque o racismo racial não é o único racismo existente. Tem o racismo cultural também, que é exatamente a dos povos corruptos e honestos, que podem ser utilizados para praticar o racismo racial sem que a gente tenha a menor consciência disso. sem dúvida. Professor Jéssia Souza, e quais seriam, além dessas que você falou, as outras máscaras que escondem ou amenizam essa paisagem que acabou influenciando na formação da cultura do povo brasileiro de estar presente o racismo? Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir? Que outras máscaras, além das máscaras que você falou, estariam por trás dessa formação cultural do povo brasileiro que tem como marca o racismo? Uma máscara extremamente atual e importante que vai esclarecer Bolsonaro, que é isso que eu queria compreender, que quer dizer, a perversidade e a maldade de um cara como Bolsonaro é do racismo. Mas que racismo? Não é só esse racismo da elite. Esse racismo da corrupção, desse falso moralismo mentiroso da classe média branca e da elite é das elites e das classes privilegiadas. A elite e a classe média branca contra o povo mestiço e negro. Agora, existe um racismo, Robson, do próprio pobre, entre os pobres, que foi o que Bolsonaro ativou, que estava ali dormindo, afinal, os pobres todos votavam conjuntamente em Lula e Bolsonaro vai criar uma guerra entre os pobres usando o racismo mascarado. Que racismo é esse? Ora, ninguém esquece que as duas bandeiras de Bolsonaro para a presidência era a tal de acabar com a corrupção que ele agora está fazendo mais do que qualquer que todos os outros governos juntos. Não é isso? Ninguém roubou tanto quanto Bolsonaro e o governo dele. Nunca. E usou Moro para ser, digamos assim, a figura desse moralismo é canaia brasileiro. E ele vai utilizar o quê também? Essa coisa da guerra contra o crime. A guerra contra o crime é outra máscara importante para invisibilizar o racismo. O afeto é racista porque todo mundo sabe no Brasil, especialmente as classes populares, que quando você fala em guerra contra o crime todo mundo sabe que quem morre é o jovem negro. Todo mundo sabe. Então, o afeto é racista. Mas aí você tem que mascarar esse afeto. Claro que Bolsonaro e alguns idiotas radicais dizem isso explicitamente hoje em dia. Mas, normalmente, uma pessoa decente, mínima, tem ao menos que mentir para si próprio e para os outros. entendem que ele não é um racista canalha, que ele quer só que não exista crime, não exista tráfico de drogas, etc. Mas, como você criou o negro como criminoso, quem morre é o negro. Então, esse branco pobre, porque nem todos os brancos que vieram para a Europa foram para a classe média ou foram para a elite, tem muito branco pobre em São Paulo e no Sul, que é majoritariamente branco. E, como a família de Bolsonaro. A família de Bolsonaro é de branco pobre, e aí o branco pobre que tem ressentimento e raiva, justa até, porque ele não foi incluído, faltou oportunidade para ele, mas ele não pode jogar essa raiva contra os seus irmãos brancos que estão acima dele, ele é convidado para canalizar esse ódio contra o frágil, contra o seu, eventualmente, seu vizinho negro, etc. Que eu ouvi em várias entrevistas que eu fiz no interior de São Paulo, perto da cidade, inclusive onde o Bolsonaro nasceu, que as moças dizem que o grande crime dentro da família é você casar com o negro, é você sujar o lençol branco com alguém negro. Eu ouvi coisas assim, Robson. Ou seja, então existe esse racismo. A igreja evangélica do Rio Grande do Norte, aliás, no Rio de Janeiro e no restante do país, vai aplicar esse mesmo racismo do branco pobre contra o negro, é no mestiço evangélico e de todas as cores, quando a igreja evangélica que tem uma parte que é importante, que é dar disciplina, esperança e tal para esse povo, não é isso? Mas que se converteu várias dessas denominações, pelo menos, então ela oferta uma distinção social, artificial, que vai separar o pobre Onés, que é o homem de bem, do delinquente fabricado artificialmente. De novo, bandido que vai ser preso e aí é negro, entendeu? Quase sempre, porque tem uma pituca de maconha no bolso. Você sabe que as cadeias do Brasil estão cheias por conta de crimes como posse de maconha, o que é ridículo isso. 20% dos homens e 40% das mulheres estão nas cadeias do Brasil por conta de posse de maconha, um negócio que, inclusive, ninguém tem a ver com isso, isso é uma decisão individual, vamos ser, entende? Em todos os países é uma droga que está sendo, que tem coisas medicinais, que está sendo descriminalizada e é usada no Brasil para criar artificialmente um criminoso. Mas você pode chamar alguém de criminoso porque tem maconha, entende? E se for negro é trancar o cara por 10, 15 anos, como efetivamente acontece. então você cria artificialmente um criminoso. É artificial. Aí a gente chama a moça de vagabunda, prostituta, entende? E o cara que tem a livre escolha lá da sexualidade dele, criminalizada, etc. Então você cria artificialmente o criminoso. A igreja evangélica ajuda nesse trabalho, a gente tem que dizer isso porque é como se fosse um prêmio moral, entende? para o seu fiel, que Bolsonaro também o utilizou. Então Bolsonaro vai com essa coisa da guerra contra o crime, então criar e dar voz a esse racismo também nas classes populares, com uma nova máscara também, essa máscara como se fosse um combate ao crime quando é no fundo o extermínio dos jovens negros. Então o racismo está em tudo no Brasil, em todas as alianças de classe, de um modo quase alguns abertos agora que são os canalhas radicais fascistas que dizem isso abertamente, mas também no restante da população de um modo invisibilizado, mascarado, etc., mas é sempre o afeto racista. Isso é muito importante, Robson, porque a gente não pode, porque isso que vai, entende? A gente não pode ser feito de tolo nesse negócio, porque muita gente acha que a vítima é que sabe porque ela sente o racismo e tal. Não, sentir o racismo não significa que você o compreenda. Você tem que ter um nível da reflexão, até para não ser feito de tolo pelas máscaras que o racismo assume. Entende? Então a gente tem, eu tentei usar, eu quero usar esse livro para pôr essa discussão sobre o racismo no Brasil, que ela é fundamental, num patamar teórico e reflexivo maior do que ela tem tido até hoje. Professor José Sousa, alguns escritores, por exemplo, a escritora Wendy Brown, ela faz algumas colocações em relação a alguma forma como a própria esquerda enxerga esse problema que está acontecendo não só no Brasil, nesse contexto político que a gente vive, mas que aconteceu em várias partes do mundo com a presença, o crescimento do populismo de extrema direita, como foi o caso dos Estados Unidos, Hungria, Turquia, Filipinas e tantos outros lugares, o Brasil está nesse contexto, ao que parece, como a gente falou no início da entrevista, Bolsonaro já existia com todas essas características, mas num dado momento foi conveniente para certos setores da elite brasileira que ele fosse pinçado e colocado na presidência da república para desenvolver certos tipos de política. E aí é onde a escritora Wendy Brown ela faz uma observação ou uma crítica dizendo que não é só tudo isso que tem sido digamos assim explicado por setores da esquerda, mas há algo mais que segundo ela é o que ela chama de reprogramação do liberalismo ou do neoliberalismo, ou seja, uma política frustrada excessivamente colocada nas mãos e na responsabilidade de um mercado financeiro e especulativo que deu errado e aí casa com o que o professor vinha dizendo, gerou-se uma situação tão terrível para as populações em várias partes do mundo que tinha que se criar um inimigo ou inimigos para colocar neles a culpa do que estava acontecendo. E daí você cria esses personagens. Qual é a sua forma de entendimento sobre isso professor Gessé Souza, que na verdade há um sentido no que ela fala, o senhor pensa diferente, qual é digamos assim a sua visão em relação a esse tema? Não, eu acho, eu concordo, eu acho que é exatamente isso. E aí você tem no fundo, porque em países como Estados Unidos e Brasil, que tem um passado escravocrata muito forte, o racismo, quem comanda a sociedade é o racismo racial. E outros são outra coisa e tal, outras formas de racismo. Porque no fundo, Robson, o racismo ele é o quê? Existe um racismo que ele está baseado nessa relação entre espírito e corpo, espírito é, segundo Kant, no sentido secular, inteligência, honestidade, capacidade estética, tudo que a gente vê como superior a gente liga ao espírito. E o corpo é afeto, é sexo, agressividade, ou seja, tudo que a gente tem que controlar. Não é isso? Isso é a ciência racista, porque ela vai dizer que os Estados Unidos e a Europa representam esse espírito e tal, existe o racismo de gênero, que diz que o homem incorpora o espírito à mulher, é o corpo, etc. As classes, existem as classes que comandam, que são do espírito, percebidas como do espírito, e as classes trabalhadoras e tal, o branco é associado ao espírito e o negro é associado ao corpo, etc. Então, a gente tem que ter em mente essa gramática geral do racismo, que faz com que ele possa ter outras roupagens historicamente. Num país como Estados Unidos e Brasil, que tiveram, claro, os Estados Unidos são muito mais ricos, não é isso? Mas eles são muito desiguais e muito racistas também, como o Brasil. É um país muito primitivo, violento, apesar de rico, os Estados Unidos. Você teve o quê? Você teve um capitalismo financeiro que roubou o dinheiro das pessoas. Mil formas de roubo institucionalizado. Dívida pública, que é uma mentira, é uma fraude, você rouba o orçamento público, etc. Você joga juros de 300% do cartão, que é um roubo, mas as pessoas acham que rouba a política. Porque rouba também, mas é muito menor, é um mero bode expiatório, etc. Mas ninguém explica isso. Por que não explica isso? Porque desde os anos 90, esses mesmos caras que exploram todo mundo através de mecanismos financeiros, compraram a esfera pública. A partir dos anos 90, Burdock e outros, compraram todos os jornais, todos os canais de televisão. Todos eles pertencem a bancos hoje. Então, só sai o que... Então, você não vai explicar para esse pessoal que quem está roubando é o patrão que entende isso. Então, você quer o quê? Uma série de pessoas que estão mais pobres, não conseguem mais comprar o que comprava antes, mesmo nos Estados Unidos. O salário nos Estados Unidos não aumenta há 50 anos. Então, você vai ficando pobre, você vai ficando... Você não pode mais. Você é em futura. E você não sabe por quê. Porque ninguém lhe explica. Claro, porque você entendeu porque compraram, se apropriaram, privatizaram a esfera pública, que é exatamente onde o cidadão se informa através de opiniões contraditórias para montar a sua. Com isso aí, foi o que a extrema-direita viu uma chance. Olha, o pessoal foi todo imbecilizado porque é isso. Um povo que não conhece o mundo e não tem opiniões contraditórias vira imbecil. Eu e você e todo mundo. Não é isso? Então, você diz assim, olha, com um povo imbecilizado, você pode dizer a causa que for. E é o que Bolsonaro faz. E é o que Trump faz. Olha, é o ministro do STF, é não sei o quê, é o vinho chinês, é não sei o quê, mas você não sabe o que o que é. A culpa está sempre no outro. A culpa está sempre no outro. Exatamente. Você monta uma política do bode expiatório e tal. Quer dizer, e que, no fundo, vai viver do racismo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa dos muçulmanos e tal, você diz que a culpa é deles, e tal, como o Bernon diz, Ou dos mexicanos, como o Trump dizia, e tal, e tal, No Brasil são os negros, são os pobres e tal. Então, você joga a coisa exatamente no mais frágil. Quer dizer, então, isso é, e ela pegou bem, é típica do capitalismo financeiro. A outra saída que é a saída do neoliberalismo identitário que tira a onda que é emancipador, que é a ideologia do partido democrata americano, que tem grande influência no Brasil, vai dizer o quê? Não, a gente pode, nós resolvemos a questão do racismo porque a gente chama uma ou outra mulher ou negro, entende, que já tem as qualidades de classe para se expressar na estética pública ou tem estética ou são bonitas e tal, não é isso? Que é 0,01% dos negros e das mulheres não vai mudar a vida da grande maioria dos 99,9% que continuam oprimidos e pobres, mas que dá a impressão que resolveu a questão do racismo. Entendeu? Isso é outra, é um outro ponto que é, porque esses movimentos tiram onda que são de esquerda, não é? Porque estão, não é? Porque estão levando aí, não é? Quer dizer, você silencia o sofrimento dos 99,9% ainda mais, porque você dá a impressão de você ter resolvido o racismo, por esses exemplos, essas coisas absurdas aí de lugar de fala, de representatividade e tal, representado de quem? Quem te autorizou a isso? Entendeu isso? Então, você cria uma forma onde você sequestra a própria demanda por emancipação, percebe? Que é reacionária, não é tanto quanto o fascismo do Partido Republicano e de Trump e de Bolsonaro, mas que também é uma grande mentira e tal, né? Tudo isso para o quê? Para manter a exploração rentista, financeira, né? De que todo o dinheiro dos 99% da população tem que ir para meia duja de gente que controla todos os bancos, né? Para você roubar as pessoas, você tem que ficar inventando mentiras no tempo todo, né? Professor Gessé Souza, e um outro fato importante que você falou, que há um crescimento muito grande no Brasil e em outras partes do mundo de defesa de pautas identitárias, inclusive por setores da própria esquerda, isso tem sido, inclusive até não se gosta muito de se chamar assim de pautas identitárias, mas a questão de defesas de grupos dos negros, de homossexuais, grupos LGBTQIA+, também das mulheres, né? E por aí vai, todas essas pautas, né? Que é interpretada por setores da esquerda como importantes, né? Mas que há uma crítica por outro lado da própria esquerda, dizendo que isso é ruim, porque divide ou dividiria e desmobilizaria a grande luta que seria a luta de classes entre dominantes e dominados. Mas há também as outras interpretações mais aprofundadas de que existem diversas outras formas de dominação, né? Mesmo a que ocorre dentro de casa, né? Entre homem e mulher, por exemplo, numa sociedade patriarcal como a que a gente vive. como é que você se posiciona diante disso? Eu faço essa pergunta, professor, porque quando a gente pensa, por exemplo, na ideologia racial, há um livro sobre isso, que se mostra, inclusive, a origem, o momento quando teria começado realmente essa questão de você fazer esse tipo de discriminação de racialização com base na cor, né? Quando se precisava, quando se criou uma aliança entre os afro-americanos, entre as classes dominantes, né? Dos afro-europeus com os dominantes americanos, né? Para escravizar os negros da África, criando uma raça inferior, né? Naquele momento, né? Estaria se, digamos assim, se dividindo o que seria a classe trabalhadora que estava se revoltando contra os donos dos meios de produção, os detentores, digamos assim, do poder econômico, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Então, se criou isso para dividir, né? É uma longa história que não dá para num programa de televisão ou de internet a gente falar. Mas, na verdade, hoje você observa, né? Pela necessidade de luta de defesa do público LGBT, que ia mais, de públicos como as mulheres, esses problemas de violência de gênero e tantas outras coisas que acontecem, o racismo, também. Por um lado, você está realmente tentando resolver aqueles problemas das lutas, porque há várias formas e relações de dominação, né? E há vários tipos de dominantes e dominados se a gente for usar essa linguagem. Mas, por outro lado, também, isso acaba ou não acaba provocando algum tipo de divisão e de dispersão do público em relação a um contexto mais amplo. Como é que o senhor observa essa questão, professor? Essa questão foi muito importante para mim, porque eu fui enganado também, como muita gente, achando que isso era uma coisa boa, emancipadora e tal, para parar. Isso era confuso na minha cabeça. Eu judei muito filosofia e tal, e muito estrutória e política, etc., para poder entender como foi montada essa nova ideologia. Isso está exposto no livro, de um modo muito claro, eu acho. Mas quem quer que queira compreender quais foram as condições que fizeram com que essa ideologia identitária surgisse. Qual é a maldade disso? A maldade disso é que, obviamente, a defesa da liberdade de orientação sexual, o machismo, o racismo, etc., todas essas coisas, todos esses racismos, no fundo, que isso tudo são racismos, na minha interpretação, você reduzir o outro, retirar a humanidade, todas essas coisas têm que ser pensadas ao mesmo tempo. Esse é o ponto. O que é que essas estratégias identitárias não fazem? Não penso a questão da classe. Não penso a questão da classe. e aí você imagina o quê? Olha, eu vou dar chance aqui para negros e mulheres. Mas quais são os negros e as mulheres que vão ter essa chance, se não aqueles que já são, que já têm as melhores condições de classe? Porque a classe é você conseguir se expressar, a classe é você conseguir ter acesso a línguas, a classe é você conseguir expressar pensamentos abstratos de uma forma compreensível, que vai convencer os outros, que vai dar, e todos os outros que não têm, que são maioria, que são 99%, esse sofrimento vai continuar lá, não vai mudar a vida de ninguém, um modelo de negra e tal, para começar a sair com uma bolsa de uma grife famosa. O que é que isso vai mudar a vida dos 99,9% de negros que vão continuar sofrendo um quadrinho de opressão, entendeu? Que negócio é esse? Então aí você tem que montar o quê? Um esquema que perceba todos os racismos, todas as formas de opressão ao mesmo tempo. Porque o que é que o capitalismo financeiro fez de um modo muito inteligente? Como a classe normalmente não é percebida, porque a classe é sócio-eleição familiar, escolar, etc., que vai construir alguns privilegiados, vão ganhar muito, e outros que não vão conseguir aprender direito na escola, vai sair como analfabeto funcional e vai ser explorado na sua energia muscular como um animal, que é exatamente isso que acontece, etc., e você invisibiliza isso, entende? Você esquece esse ponto todo, que é exatamente o que é a questão principal para uma justiça social que abranja todos esses elementos, entende? Então, no livro, eu enfrento essa discussão desde o começo, o capítulo começa com isso, entende? Inclusive, o capítulo inicial é parece emancipação, mas é só uma fraude neoliberal sobre lugar de fala, representatividade e a vida disso. A gente tem que ter a coragem de explicitar isso e levar isso de um modo reflexivo, explicando às pessoas o que tem de enrolação também desse tipo de negócio, porque essas perguntas se impõem como se fossem de esquerda, de não sei o que, e isso é uma mentira. O livro mostra isso, eu acho. Professor Jessé, e no seu entendimento, deve-se desconsiderar essa forma de interpretação e de ação por parte de setores da esquerda, ou, na verdade, o seu entendimento deveria somar essa forma de ação em relação a questões de identidade e lutas por reconhecimento com as lutas de classe para se tentar unificar. Qual é o seu entendimento? Não, essas duas coisas não são opostas. Não existe uma separação entre uma coisa e outra. Entende? No fundo, todas essas lutas são por reconhecimento. Não existe essa coisa de um é luta por reconhecimento, a outra é luta por distribuição, como Nancy Fraser diz, que é uma feminista muito corajosa e que faz a crítica que eu faço também contra um feminismo de 1% das mulheres. E o feminismo real deve abranger aquela 99% que não vão ter as chances. Entende? Quer dizer, porque, no fundo, esse 1% das mulheres vão ocupar o lugar do opressor, ou seja, aquele mesmo lugar que os homens já ocupam e que sempre ocuparam, etc., sem mudar a estrutura opressiva que abrange 90% das mulheres. A Nancy Fraser, inclusive, tem uma crítica muito semelhante. Entende? Mas o fato é, ela, como filósofa, ela separa lutas de reconhecimento por lutas de distribuição, como se as lutas por distribuição também não fossem de reconhecimento. Entende? Então, tudo é luta por reconhecimento, cada um na sua área. Eu acho que, talvez, a conversa esteja ficando um pouquinho complexa demais para alguns dos nossos ouvintes, que não têm nenhuma obrigação de ter estudado, ter filosofia ou coisas assim, mas eu acho que essa questão está posta de um modo muito compreensível do livro já desde o seu começo. convido as pessoas para lerem o livro, que eu acho que vai ser, ninguém vai se arrepender disso. Muito bem. E já para finalizar, professor Gessé Souza, nesse livro Como o Racismo Criou o Brasil, há um outro ponto importante que você gostaria de destacar, que porventura a gente não tenha falado aqui na entrevista, mas que é convidativa que as pessoas possam adquirir o livro e se debruçar com mais profundidade sobre todos esses temas? Olha, esse livro do fundo, Robson, ele é a culminação dos mais de 40 anos de minha vida como pesquisador e como intelectual. Tudo que eu estudei desde os 19, 20 anos, eu fui ajudado por muitas pessoas, muitas entidades, pude estudar nas melhores universidades do mundo todo, com alguns dos melhores pensadores vivos, etc. Depois eu fiz pesquisas empíricas com todas as classes no Brasil, fiz pesquisa na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. O que eu aprendi em todas essas quatro décadas de estudo, até como uma forma de devolver tudo que eu tive, toda a ajuda que eu tive, de algum modo estar ligada, está em resumo desse livro. Porque eu acho que ele dá uma, ele apresenta uma nova interpretação do Brasil que não é elitista e que põe o racismo como no comando do nosso atraso, como produzindo o racismo racial, que vai adquirindo várias vestes para ficar invisível, mas como a causa principal do nosso atraso político, econômico e social. social, né? Então, eu acho que é uma nova leitura sobre o Brasil com o tema do racismo como sendo o principal e não a corrupção, como a elite sempre quis, sempre quis utilizar, né? Por conta disso, eu estou muito, eu fiquei muito contente, eu estou muito ansioso para as coisas que eu tenho recebido que estão sendo muito positivas das primeiras pessoas que estão lendo e eu estou muito ansioso para saber a opinião do público sobre o livro, né? Que me custou muito esforço, mas acho que foi bem, enfim, que terminou, me deu muito prazer ter podido realizá-lo. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do professor Gessé Souza do nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Robson. Um grande abraço, um grande abraço para você e para os nossos amigos ouvidos. Obrigado, Robson.